É de Natal! Telecena! Cartas apreendidas pela polícia revelam plano do PCC para matar promotor em São Paulo. Promotores se articulam em vários estados para investigar denúncias contra João de Deus. Eu senti, né, que ele tinha encostado a minha mão no pênis dele. O governo do Ceará afasta 12 policiais envolvidos em tiroteio que deixou 14 mortos. O presidente eleito Jair Bolsonaro e o vice-general Mourão são diplomados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Governaré e benefício de todos, sem distinção de origem social, raça, sexo, cor, idade ou religião. A ministra Rosa Weber lembra os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos no discurso da diplomação. Constitui o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Questionado sobre movimentações financeiras de ex-motorista de Flávio Bolsonaro, Sérgio Moro diz que fatos têm que ser esclarecidos. Operação Lava Jato prende o prefeito de Niterói, acusado de corrupção. O presidente Michel Temer desautoriza a interventora em Roraima a limitar a entrada de venezuelanos no Brasil. Mulher dá a luz no chão enquanto esperava atendimento em um hospital no Rio de Janeiro. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. A polícia interceptou cartas codificadas com ameaças a servidores públicos do estado de São Paulo. As mensagens estavam com duas mulheres que visitaram o presídio de presidente Wenceslau no interior paulista e teriam ordens para matar um promotor que investiga o crime organizado. As cartas foram interceptadas. O prefeito de Niterói, no Rio de Janeiro, foi preso num desdobramento da Operação Lava Jato. A defesa de Rodrigo Neves informou que, assim que tiver acesso à denúncia, vai pedir o habeas corpus do cliente dele. O Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários do estado do Rio afirmou que está à disposição da justiça. A FETranspor afirmou que não vai se pronunciar. Moradores da favela do Jacarezinho, no Rio de Janeiro, enfrentaram hoje o terceiro dia seguido de tiroteios. Cinco pessoas, incluindo quatro policiais militares, foram atingidos por disparos no fim de semana. A polícia fez uma operação no... O presidente Michel Temer desautorizou o interventor em Roraima a limitar a entrada de venezuelanos no Brasil. A repórter Lívia Raik tem outras informações ao vivo. Boa noite, Lívia. Boa noite. Pois é, o interventor aqui de Roraima, o Antônio Denário, do PSL, aproveitou uma coletiva de imprensa que terminou nesse instante para esclarecer que pretende sim controlar o que ele chamou de uma migração desordenada no estado. Disse, mas não proibir. Antônio Denário também disse que esse é um problema do governo federal e não exclusivamente do estado. também aproveitou a coletiva para anunciar que já foi autorizado o pagamento imediato do salário referente ao mês de outubro de servidores da Polícia Militar, Civil e de Bombeiros e que os demais servidores vão receber o salário atrasado até o dia 17 de dezembro. Ele fez mais uma vez um apelo para que a greve acabe. A gente vai mostrar numa reportagem a situação de tensão e o clima de expectativa aqui em Roraima. Policiais do Batalhão de Operações Especiais da Bahia estão neste momento em negociação para libertar 12 reféns que estão dentro de um posto de saúde no bairro Santa Cruz, em Salvador. Depois de um confronto com a polícia, três bandidos morreram e outros quatro invadiram a unidade de saúde. Vamos agora a outras notícias pelo Brasil. No Rio de Janeiro, o furto em um oleoduto da Petrobras provocou um vazamento de 60 mil litros de petróleo na Baía de Guanabara. Vai acabar com tudo. Mais de 80 mulheres denunciaram abusos sexuais que teriam sido cometidos pelo médium João Teixeira de Faria, conhecido como João de Deus. Ministérios públicos de todo o país vão receber os relatos das vítimas. Forças-tarefas foram montadas em São Paulo e em Goiás, onde fica o centro de atendimento do médium. E até para outras pessoas não passarem mais por isso. O advogado de João de Deus, Alberto Toron, não respondeu às nossas ligações. Veja a seguir. Caçada a liminar que suspendia a fusão da Boeing com a Embraer. Greenpeace critica a escolha do futuro ministro do meio ambiente. A gente volta já já. O futuro ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, afirmou hoje que o Movimento Sem Terra é um caso para a polícia. Ricardo Salles também falou sobre uma ação judicial em que se tornou réu quando foi secretário do meio ambiente de São Paulo. E é investigado por fraude ambiental. Ricardo Salles é o último ministro indicado para o primeiro escalão do futuro governo. O presidente da França, Emmanuel Macron, fez o primeiro pronunciamento oficial depois do início da onda de protestos no país. Durante o discurso... Veja depois do intervalo. A Alemanha doa 800 mil reais para a reconstrução do Museu Nacional. Campeão da Libertadores, o River Plate vai da Espanha diretamente para a disputa no Mundial. É o que você vai ver já já. A Alemanha doou 800 mil reais para a reconstrução do Museu Nacional no Rio de Janeiro. Hoje, pesquisadores apresentaram parte dos objetos recuperados depois do incêndio. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região caçou uma liminar da Justiça de São Paulo que suspendia as negociações entre a Boeing e a Embraer. O negócio envolve a transferência de parte da empresa brasileira para a Boeing e deve dar origem a uma nova companhia avaliada em quase 5 bilhões de dólares. Na prorrogação e de virada, o River Plate venceu o Boca Juniors e conquistou em Madri o quarto título da Libertadores. Da Espanha, a equipe vai agora diretamente para os Emirados Árabes, onde disputará o Mundial de Clubes. Bruno Picardo. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Boa noite.